Cris está internada e cada vez mais distante do passado. Sou eu, André. André. Eu vou tirar você daqui. Isabel não quer perder a chance de tirá-la do seu caminho. Eu te dei uma chance para você refletir sobre os seus atos, sobre os fatos da sua vida. Eu conheço muita gente nessa clínica e eu posso mandar internar o senhor. Daqui a pouco. Deixa eu ver mais. Espelho da Vida.